A Assembleia Legislativa recebe a cada ano dezenas de trabalhos artísticos que são expostos em diferentes ambientes do Palácio Barriga Verde em Florianópolis. Em 2023, os artistas interessados em apresentar suas obras já podem se inscrever no concurso para a seleção de projetos artísticos para a Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho, principal espaço dedicado à arte no Parlamento Catarinense. O prazo encerra nesta sexta-feira, 13 de janeiro. O edital pode ser acessado no site gerenciacultural.alesc.sc.gov.br. Os trabalhos serão analisados por uma comissão avaliadora que vai selecionar até 10 exposições. A novidade deste ano é que os projetos artísticos selecionados receberão premiação de R$ 1.500. Para os contemplados, além de ceder o espaço, a Assembleia Legislativa faz a criação e divulgação do convite para a mostra, presta auxílio técnico na montagem e desmontagem da exposição e promove a divulgação por meio dos veículos de comunicação da Casa. Já os artistas devem doar uma peça para o acervo do Parlamento. O concurso de exposições é realizado pela Gerência Cultural desde 2018, com o objetivo de dar mais transparência aos processos de seleção de exposições na Galeria Ernesto Meier Filho. Fundada em novembro de 1999, a galeria está entre as mais importantes e respeitadas da cena de arte em Santa Catarina.